Versatilidade, ousadia e muito romantismo são os ingredientes que compõem os 15 anos de carreira desse cantor. É com muito prazer que o Carto recebe Buchecha para mostrar sua grande conquista. Buchecha, seja bem-vindo aqui no Jogo Aberto. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Quero dizer que é uma honra estar aqui hoje com vocês. E vamos aí. Estamos aí. Temos muita coisa pra falar. Muita coisa pra gente cantar aqui também, né? Que esse programa é extremamente musical hoje. E eu tô adorando isso. Mas hoje você vai aproveitar aqui e vai abrir o jogo aqui pra gente. Então pra começar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que é essa questão desses 15 anos de carreira. Quando você faz um balanço desses 15 anos, que você para e pensa que você é uma referência dentro do gênero musical que você atua. Como é que é isso pra você? Sei lá. Eu, às vezes, não gosto muito de pensar nessa coisa de referência. Mas eu acho que, de uma certa forma, eu, tanto o saudoso Claudinho, a gente colaborou pro funk. Ele finca as bases em cada setor da sociedade e nós fomos os primeiros a inserir os instrumentos musicais nas músicas do funk. Antigamente, soltava o voltmix, como se fosse o tamborzão de hoje, né? Aí vai, solta o tamborzão e vai rimando ali em cima e não acaba mais a rima. E nós procuramos trazer os instrumentos pra dentro da nossa musicalidade. Eu acho que esse foi o grande diferencial, né? Assim, do Claudinho Buchecha. E também a coisa da dancinha, né, cara? Essas coreografias loucas que a gente... Que a gente vai falar sobre isso também no decorrer do programa. Beleza. Então, acho que isso tudo colaborou bastante pra gente ajudar o funk a chegar onde ele tá hoje. Pode ir além, viu? Com certeza. Buchecha são 15 anos de sucesso, 3 milhões e meio de CDs vendidos. Graças a Deus. É muita coisa e hoje em dia rola pirataria, né? Como que você se sente com esses 3 milhões e meio de CDs vendidos? Ah, me sinto privilegiado, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Mesmo na época que vendia os CDs, já era complicado vender um milhão de cópias no Brasil. E nós conseguimos bater essa marca ainda mais com funk, que a princípio as pessoas tinham um certo preconceito e tal. E como a gente já falou, né? Conseguimos quebrar isso, esse tabu também. Então, me sinto lisonjeado, feliz. E tá comemorando, inclusive, agora 15 anos de carreira, né? Eu acho que eu tenho muito a agradecer a Deus em primeiro lugar e ao público, que sempre compraram e adquiriram meus produtos, meus CDs, enfim. Tô muito feliz. E é curioso, bochecha nunca morre. 70 anos, uma mulher escuta. 8 anos, os jovens também escutam. E cada geração que vai nascendo, escuta a bochecha. Como é pra você essa sensação? É legal, você sabe que uma vez a gente chegou no hotel e tinha um ônibus, né? Um ônibus de turismo assim parado. Uma fila de senhores, sabe, senhorazinhas assim e tal, com papel e caneta na mão, sabe, CD. Eu falei, bom, será que é o Roberto Carlos? Ou o Erasmo Carlos? Ou alguém desses cara-feras assim tão hospedado nesse hotel? Que era o mesmo hotel que a gente ia ficar. E, na verdade, elas estavam ali fazendo fila pra pegar autógrafo com a gente, né? Comigo, com o saudoso Claudinho. E CD na mão, né? Pra pegar autógrafo. Tinha algumas crianças também. Possivelmente eram netos e tal. E aquilo ali emocionou a gente bastante. Assim, eu falei, caramba, como é que pode isso? A gente faz música, a princípio, pra jovem, né? E, de repente, criança, as pessoas um pouco de mais idade também curtindo. Pai, mãe, filho, vovô, vovó. Eu acho que isso aí, como eu falei, é uma coisa inexplicável, né? Primeiro, a gente não pode atribuir isso só a Claudinho Buchecha. Acho que ninguém chega a lugar nenhum sem ter uma equipe toda também por trás ali, trabalhando, ajudando, orientando. E a parte que não cabe a essa galera toda e nem a nós, acho que cabe a Deus mesmo. Então, isso é uma das coisas assim que eu não sei explicar, Roberto. É uma coisa que realmente eu não conseguiria te dizer assim. Ah, como que vocês... O que vocês fizeram pra... Com a fórmula. É, eu não sei a fórmula disso. Realmente eu não sei a fórmula. Buchecha, vamos começar com música agora? Vamos embora. Vamos com essa música de trabalho? Fogo de palha? Fogo de palha pra galera. Vamos lá, Paulinho Souza. Tu é novinha safadiço, me deixa bolado, amarrado, completamente em tuas mãos, e fica toda saídinha, seu passado, teu lado, intrigado. Te peço um beijo e me diz que não. Fogo de palha, de saia, desce até o chão. É esmusa da imaginação. Tá de bandalha, navalha, eu tô na pressão. Tá mole que rola, feito pipoca e coca-cola, se a gente se embola, ninguém vai segurar. Dá mole que rola, feito paçoque e guaraná. Tu é novinha, mas no baile, tu já pode entrar. Fogo de palha. Deixa você. Tem uma criatividade, a gente também vai pedir outras músicas aqui. Fica à vontade. No programa. E as tuas músicas, elas são bastante criativas. De onde que você tira essas ideias pra compor? Ah, eu acho que eu sou... Como é que se diz? Eu peço ajuda aos universitários. Eu gosto de compor. Você sabe que eu gosto de compor, né? Acho que, pra quem não sabe, eu gosto de compor lendo dicionário, né? É um grande amigo, né? Legal. Até porque o meu repertório de palavras tem uma hora que tem limite. Eu estudei só até a quarta série. E isso poderia ser um empecilho e tal, musicalmente falando, mas eu procurei corrigir essa falha através do dicionário, né? Então, o dicionário me ajuda muito. E a parte musical da composição é uma coisa de inspiração, né? É uma coisa divina. E eu procuro fazer sempre... Quando eu tô em silêncio, muito em silêncio, mais calmo, mais ameno, eu procuro fazer as minhas composições, as minhas músicas. Aí sai, quero te encontrar, só loja, fico assim sem você, enfim. Tantas outras músicas aí que a gente consegue fazer, pegar na mídia e na boca da galera. Fiquei sabendo, fazendo minha pesquisa, que tem novidades por aí. Parece que tem um DVD aí que tá pra entrar no forno. Como é que tá isso? Pois é, né? Dia 3 de novembro, vou estar gravando meu DVD lá em Porto Alegre, lá no Capsone Stage. E posso adiantar os convidados, Jorge Vecil, Gabriel Pensador. Estamos tentando o Lulu também. Nossa, legal. Mas o homem tá com a agenda bem concorrida aí. A gente vai estar dando mais informações depois pra vocês. Mas é isso, cara. E eu tô super feliz, que é o meu primeiro DVD, né? Comemorando 15 anos de estrada, de correria aí. Eu tô super feliz, porque é o primeiro, dizem que a gente não esquece. Não esquece. Queremos o lançamento aqui no Rio de Janeiro. No jogo aberto, né? No jogo aberto, mas no jogo aberto. A gente volta aí pra falar um pouco mais do DVD e cantar as músicas. Mas o DVD só sai em 2012. Você grava agora no final do ano. Isso, só sai em 2012. E como é que tá a tua agenda? Como é que tá esse lance de shows? Tá bem bacana. Eu tô rodando o Brasil inteiro fazendo shows. Nunca parou, né? Assim, minha agenda não para. Amanhã já estamos viajando, né? De novo, já na correria. E é isso, o Brasil inteiro aí, cara. Graças a Deus, de ponto a ponto, doi a pó que é o xing. Isso aí. Bochecha, a indústria fonográfica mudou, né? E como você se adaptou a essa mudança? Ah, então, eu acho que eu sou a favor, sabe, dessa coisa da mudança. Tudo bem, antigamente a gente vendia bastante CDs, mas eu acho que de uma certa forma, tanto a coisa da internet, das mídias sociais, ajuda a divulgar mais. Então, por exemplo, você vê que, sei lá, alguém lá do interior de Manaus não tinha acesso ao meu trabalho e agora pode ter a via internet, por exemplo. Então, acho isso bacana. Dá pra baixar até as suas músicas, né? Pode baixar no meu site. Galera, pode baixar à vontade. Vai lá no meu site, www.bochecha.com.br Baixa todas as músicas lá. Inclusive, pode até mandar depois o CDzinho pra mim, depois que você fizer, tá tudo certo. Eu acho que eu sou a favor, porque eu acho que isso é uma forma de divulgação, né? E é ali instantânea, na hora, cara. E Bochecha é reconhecido internacionalmente, mas você acha que essa nova mídia também ajudou a deixar, levar pra fora do Brasil? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tanto é que a demanda de artistas que estão indo do Brasil, né? Indo pra fora, fazer shows em cidades que outrora nunca chegaram aí, né? Então, acho que isso aí já prova, né? Também. E eu sou totalmente a favor e isso tem me ajudado bastante também, né? A gente vai fazer turnês fora, direto. Eu acho que a internet ajuda nisso também. Vamos mais músicas? Vamos! Vamos! Vamos abusar isso. Xereta? Vamos lá! Vamos lá! Jogo aberto! Eu te falei que era pra não brincar com essas coisas de sedução. Eu te avisei pra não provocar desse jeito o meu coração. Você só quer me usar, me enlouquecer com esse corpo tão sensual. Tanto você pediu, você vai ter o que você queria, afinal. Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta Não vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta Não vem e vai, porque daqui você não sai Eu te falei, não dá pra evitar Despertando tanta emoção Eu te avisei, você vai se entregar Se esse jogo vira paixão Se você quer me usar, é bom saber O seu feitiço não é fatal Tanto você pediu, você vai ter O que você queria, afinal. Vem! Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta E vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta Vem e vai, porque daqui você não sai Não sai, não sai Maravilhoso! Deixa no jogo aberto É isso aí Maravilha! O Deixa, mais uma vez, queria agradecer a sua presença aqui no jogo aberto Eu que agradeço Você quer deixar um recadinho pros fãs? Queria, primeiramente, agradecer a vocês por essa oportunidade Deixar um beijo pra galera que tá assistindo a gente aí Tá podendo conhecer um pouco melhor da minha vida O que eu tô fazendo agora E tudo mais E deixar um beijo pra todos vocês Pessoal da produção Eu tô deixando um beijo pra produção Que vai rolar um lanche ali Tá tudo pronto ali Valeu galera, é isso aí Muito obrigado Obrigada a você O jogo aberto vai ficando por aqui Mas antes, vamos terminar com música? Vamos, salave, salave? Vamos! Olha o coraçãozinho Salave, salave Salave, salave Salave, salave, salave Vai Paulinho Salave, salave Salave, salave Salave, salave Salave, salave Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor, vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírio de jogar futebol Salave, salave, salave 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 Valeu, gente!